Vamos clicar, vamos ali na pancada Logo, então faça várias dessa balestra aí, né galera? Ah, não sei se vai ser o mesmo craft Ou a lança de madeira, não tá liberada Mas não tem na lança de madeira Salve galera, tô com a LassPullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Left Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Finalmente saiu a atualização, evento extinto de caçador Ouça a desolação, um javali espreita e uma raposa pareja nas proximidades Um urso ruge ao longe e lobos uivam em algum lugar atrás das pedreiras Ó o jacaré, permanece em silêncio, hein? Enquanto espera com paciência sua presa debaixo d'água, hein galera? Olha aí as novidades Galera, antes de continuar aqui, deixa o seu like, tá? Aperta o botão do like aí para fortalecer demais o canal Estamos quase chegando a 30 mil inscritos Então aí vai estar escrito o botão vermelho escrito inscrever-se Clique aí e seja muito bem-vindo, tá? Geraldo, um caçador e Isabelle, uma ecologista Contarão tudo o que você precisa saber sobre as mudanças na fauna Geraldo lhe dará um diário contendo as etapas de rastreamento de animais incomuns, hein? Estude as espécies comuns passo a passo em preparação para a caça dos mais raros, hein? Rastrear animais lhe dará fichas de caçador para gastar no mercado de troféus, beleza? Armas de caça, galera Armas comuns danificam a pele O que significa que você não conseguirá aproveitar muita coisa do animal, ó Porém, Geraldo criou uma modificação de caça especial Que lhe permitirá conectar as amostras dos animais, garras, galhadas e peles Ele mesmo tem usado o novo fuzil de caça há algum tempo para procurar animais, beleza? A ecologista Isabelle está esperando as amostras de animais para estudar, tá? Ela preparou algumas recompensas para dar por elas Quanto mais amostras, mais recompensas, beleza? Outros eventos bônus de aniversário, hein? Faça login no jogo todos os dias para ganhar presentes Botão separado para o calendário de eventos Encontre ao lado dos botões temporada No inventário e na loja agora, tá? Mudou, beleza? E você não precisa mais da habilidade de pescador Agora, qualquer um pode pescar, né? E com habilidades área de pesca Você desbloqueará novos locais de pesca especiais Vários erros foram corrigidos, tá? Beleza? Então vamos clicar aqui e vamos esperar o jogo carregar Vamos lá E galera, o jogo carregou aqui Eu estou na minha outra conta porque eu já gravei um vídeo, tá? Beleza? Porém, meu PC atualizou Deu problema na placa de vídeo Aí eu arrumei Na hora que eu fui gravar o som ficou completamente... Ficou sem som Ficou sem som, saiu sem o microfone Eu fiquei 17 minutos falando Esse vídeo aí está saindo atrasado por conta disso, tá? Então considere deixar o likezão aí também para fortalecer Antes da gente iniciar aqui, galera, mostrando as novidades Eu estou aqui na página do Facebook Beleza? Olha, mano, eu gravei... Nossa, já faz duas horas eu gravei isso aqui Fui editar e estava sem som, carai Que raiva Beleza? Olha aí, ó A gente clica aqui e vai ter as informações Olha essa capa da hora aqui, hein, galera? Esse título de caçador Agora desse predador máximo, ó Eu vou usar até essa capa aqui do vídeo, hein? Ficou bem legal Tá? Esse aqui é o que a gente leu ali, ó Quero mostrar esse aqui mais para... Verem as novidades Tem um bugzeiro aí, tá, galera? Já falo mais sobre... Talvez eu tenha colocado no início É... Level 26, ó Que ele já está no level 26, tá? Veja, olha aqui, ó Tem... Aqui está mostrando o javali Mas olha aí, ó Tem as missões aí do calendário Olha aqui, ó Está dizendo quantos dias tem, ó O evento, ó O evento vai ter 8 dias, então Um pouquinho mais, né, galera? Porque aqui está testando, né? Então deve ter uns 8, 9 dias aí, né? 10, talvez Exato Porque aqui eles já estão testando E aqui o jacaré aí É umas 9 horas Aí vai saber, né? 9 horas, ó 9 dias O jacaré está bloqueado, hein? Fica vendo Ele está no level 26 aqui E ainda está bloqueado o jacaré Então a gente vai ter que fazer Bastante missões aí Não vai liberar logo de início o jacaré, não, ó Olha aqui, ó A funcionará, né? Olha esse aqui que a gente deu lá Olha a máquina aí De aplicações que a gente vai dar Com as armas Atualizar a sua reputação Rastrear animais com sucesso, tá? Considerar os tokens de caça Você pode gastá-los no mercado Olha aí o mercadinho aí, tá, galera? A atualização vai sair hoje Dia 22 Pra ele ser dia 23 As 9 horas a gente vai estar em live E o bônus diário, tá, galera? Olha aí, ó Bônus de aniversário Para você Basta entrar no jogo diariamente A gente vai ver sobre isso, ó Calendário de eventos Agora fica no botão separado A gente já viu sobre isso, tá? Deixa eu entrar aqui agora no jogo de novo, galera Vamos clicar aqui, então, ó Olha aí O calendário de eventos agora fica aqui, ó Beleza? Instinto de caçador Olha aí, ó Dente, tá? O que vocês acharam sobre esta mochila aqui, galera? Deixa nos comentários Você gostou desta mochila? Se gostei ou não gostei, tá? Agora a skin, galera Olha a skin A skin ainda ficou melhor aí no personagem feminino Beleza? Deixa nos comentários aí Se você gostou da skin Tá? Deixa aí nos comentários aí Beleza? E olha isso daqui, galera Estante de costura Para armazenar facilmente Panos Couros Peles E fibras Em um só lugar Cara, esse aqui foi maravilhoso, tá? Aqui eu gostei pra caramba O que vocês acharam sobre isso, galera? Se vocês gostaram Deixa aí nos comentários aqui Aqui está dia 23 Porque provavelmente Deixa eu ver Meu LDPlayer Como eu usei DPN Tá com 5 4h20 Tá? Mas é 22h hoje Depois eu vou atualizar esse horário ali Olha aí, galera Armadilha de urso Funciona uma vez Atordoando o inimigo Não danifica a pele Do animal Tá? Então, olha aí Beleza? Abrasivo, ó Use para melhorar armas Em um esmeril De bancada Para que elas não danifiquem A pele animal Olha que legal E o pôster de boas-vindas A desolação Uma decoração festiva Que você pode pendurar Em uma parede de pedra Na sua casa Tá, galera? Olha aí, ó Só novidades, hein? Beleza? Tem novos créditos aqui também Que eu vou mostrar para vocês Que foram liberados Tá? E aqui a palestra Aqui a palestra, galera Palestra improvisada E olha aí, ó Armadilha de urso Isso que eu estou falando para vocês, mano Se eles quiserem Eles não querem Eles não trazem Os itens Ó, agora dá para produzir também Essa daqui Eles só não trazem Esses itens aqui Ah, não Cadê? Cadê? Tem espilha tática Essas coisas aqui, ó Porque eles não querem Porque é só mudar o craft Tá? É só mudar o craft Eles não colocam isso aqui Porque não quer Tá vendo? A armadilha de urso Pediu isso aqui, ó E só foram aqui E trouxeram O do craft Pronto E fez assim Cadê? É só mudar o craft Deixa eu ver como é que está A caixa de meia Acho que é bastante difícil Vou entrar aqui na base Aqui porque tem um Tem um bugzeiro aqui Digamos É bug, mano Essa pica Só pode Porque não está liberado ainda Vou mostrar para vocês ali Vamos lá Beleza, galera Chegamos aqui, tá? É, que nem eu falei Eu contei outra conta, né Já que a minha Eu não consegui Eu gra... Aqui, ó Eu gravei, mano Olha aqui, ó Deixa eu botar a tela aqui, ó Aqui, eu gravei, ó O doodinho ficou sem som, ó Olha lá eu falando Aí na hora que eu fui Mostrando o que eu estava mostrando aqui, ó Aí na hora... Ó, as modificações Aí na hora que eu fui Editar Cadê? 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 Cadê o microfone? Nossa, velho Que raiva Tá? Cadê? Tudo bem A gente grava de novo É... E tem um bugzeiro aqui, ó Deixa eu ver... Não, não dá pra colocar Só pode ser bug, tá? Porque não, não tá disponível essa... Caramba, tem que fazer um bug... Ah, tem que fazer o, 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 o bugzeiro de ferro, cara Tô com ferro na base Olha só Caramba, faltando ferro na base É mais... Deixa eu lá... Deixa eu pegar aqui Tem umas barras aqui Só pra fazer mesmo A arma de lei Ó É... Armadilha Vai Chega Tá, galera Aqui, a armadilha É isso aí Quer dizer? Essa daqui também dá pra produzir, tá, galera Porém não dá pra... Ó, vamos clicar Vamos ali na pancada Logo Então faça várias dessa balestra aí, né, galera Ó Não sei se vai ser o mesmo craft Ou a lança de madeira Não tá liberada Porque não tem na lança de madeira O telo, ó Telo Certo? No facão também, ó Aí, ó Não tá liberada Você clica aqui na balestra, galera Olha lá, ó Preenchimento Tá vendo? E um só Olha só, galera Nas outras não tem, ó Só nessa Então clica aqui em preenchimento Tá? Preenche e finaliza aí, ó Tá? Então essa é... Ó lá, ó Aí a gente vem aqui, ó Salvar a modificação Vou adicionar todas Ó, deixa eu ver ali, ó Adicionar todas, ó Galera Beleza? Se eu tiver que colocar no baú, ó Tá? Ah, então E a armadilha de urso Não tá conseguindo usar Não sei porquê Deixa eu ver se tem alguma opção aqui Pra tá usando ela Ah, galera Eu vi que eu tô moscando, tá? Eu saí aqui do mapa Aqui Eu coloquei no inventário aqui, ó Beleza? Então é assim que a gente utiliza Vamos testar aqui Caramba Aqui eu também tô com o botão de auto-farm Nos mapas Vamos ver só Eu atualizei o... Pra vocês Aparece aqui, galera? Tem gente que aparece Tem gente que não aparece Parece que são os escolhidos aí Beleza? Vamos lá Então chegamos aqui, tá? É... Vamos colocar esse aqui Só pra testar mesmo, ó Armadilha de urso aí, ó Armadilha de urso Pra pegar zumbi Um zumbi errante, cara Vamos esperar um zumbi errante Até aqui pra ver se é Ah, ah, ah Olha lá, galera Mas é bem fraquinho mesmo, tá? Ah, é bem fraquinho, galera Mas legal, 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 legal Depois a gente vê ele Vamos ver esse aqui Eu acho que não vai dropar nada Nada ainda não 10 pontos Caramba Esse aqui tá dropando ponto em dobro Ainda tá dropando ponto em dobro, tá, galera? Parece que... Que... Tá... Mano, nossa Tá... Na minha outra conta não tá Beleza? Agora aqui tá ponto em dobro, ó 10 pontos Tá dropando É, os itens mesmo, tá? Ele não tá dropando os novos, né, galera? Mas... Quando sair a atualização ele vai dropar Tira quanto que eu gasto da arma Ah, tá bom Então, ó A dica é essa Faça bastante dessas palestras aí, tá, galera? Tá tirando um só É uma modificação muito simples de fazer ali Beleza? Pra produzir Não sei se vai ter algum bug Então já aproveita, tá bom? Então essas são as informações de hoje Espero que agora o vídeo saia Com sucesso, né? Acredito que eu tenha mostrado tudo Que eu tinha mostrado tudo no outro vídeo É... Não vai embora com o likezão não, tá? Deixa o likezão pra fortalecer E se vê aí Às 21 horas, tá? Ó o bônus de aniversário aí Que vai sair E o tino de caçadora vai ser hoje Tá bom? Então tamo junto Um grande abraço E fui! E aí